Olá, eu sou o Ricardo Laurino, eu sou o presidente da SVB e eu venho aqui te convidar para participar do nosso congresso durante o VegFest. Nesse congresso a gente tem inúmeros assuntos em diversas palestras que abordam inúmeros assuntos ligados ao movimento vegano. Nutrição, questões ambientais, sustentabilidade, também a questão dos empreendedores que cada vez mais crescem nesse movimento. Você pode acompanhar participando do congresso que está acontecendo aqui durante o VegFest. Eu te espero e eu tenho certeza que você vai adorar.